Vamos ler João, Evangelho, 4º Evangelho do Novo Testamento, 4º Livro, capítulo 8, passagem muito conhecida, 32 a 36, 8, 32 a 36. O nosso tema do nosso seminário é qual? Os crentes vieram hoje, não. Qual que é o tema? O ponto de vista da necessidade, viu? Que o mundo precisa. Dorselina Carvalho, bem-vinda, desde Minasul, amém, mamãe de assinadora, Deus abençoe, viu? Ian Leão está conosco pela internet, Deus abençoe. Está dizendo que quinta vai estar aqui, vamos ver, né? Deus abençoe, vamos lá? João 8, 32, diz assim a seguir. E conhecereis a verdade? Responderam-lhe. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra de Deus, tome assento, por favor, o Senhor seja conosco. Suas obras perfeitas, maravilhosas, aconteçam aí onde você está, em nome de Jesus. Deus abençoe, Ilaine Rodrigues. Meus irmãos, como eu disse, na ocasião da terça anterior, nós vamos falar um pouco sobre essa igreja, a igreja de hoje e a pós-modernidade. A pós-modernidade, ela tem desfigurado, com suas doutrinas, com o novo que ela tem trazido, ela tem desfigurado a igreja bíblica. Nós não podemos ser igreja da maneira que pensamos ser. Nós temos que ser igreja da maneira que a palavra diz para sermos. Sabe por que que esse livro está na sua mão e principalmente no Brasil temos livre acesso? Sabe por que que existem milhares e milhões de exemplares bíblicos? Preste atenção, por gentileza, o culto começou. Sabe por que? Porque tentaram queimar todos os exemplares, tentaram banir a palavra da terra. Mas sabe por que que estão nas nossas mãos? Porque é a palavra de Deus. O homem jamais conseguirá eliminar aquilo que Deus colocou para ser eterno e também para estar conosco. Então, esse livro é sobrenatural. Você pode ler os livros de Machado de Assis, escritores fantásticos, você pode ler. Mas esse livro, ele salta para dentro de você, é vivo. As palavras deste livro, elas são vivas. E é interessante que é o livro mais antigo do mundo, mas é o mais atual, se você lê-lo com um coração sincero, honesto e querendo entender o que aqui está escrito para que você chegue a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Só que, é interessante porque o inimigo, ele não conseguiu eliminar a Bíblia de nós. Mas desde quando tentou Jesus, querendo usar a própria Bíblia para justificar o desviar de Jesus, e Jesus o corrigiu com o que está escrito também. Desde lá, desde o jardim, quer confundir aquilo que Deus falou. O inimigo, lá no jardim, provoca Eva de tal maneira que ela diz o que Deus não disse. Que não era para tocar e nem pegar. Não, Deus disse para não tomar. Mas ela acrescentou não tocar. Então, sempre há algo que o inimigo quer acrescentar e outros que ele quer tirar, porque ele quer confundir. Porque essa palavra, do jeito que ela é para nós, nos liberta. E conhecereis a verdade. É uma máxima. Isso aqui é um absoluto. Se eu conheço, do ponto de vista de experimentar e de me render a ela, ela me liberta mesmo. Não é conto de carochinha e nem é para mim uma coisa, é para você outra não. É a mesma coisa para cada um de nós. Por que o senhor está falando isso? Por causa da pós-modernidade. Que é uma desconstrução das verdades absolutas. Nós, recentemente, pela altura da história, nós tínhamos a Idade Média. Na Idade Média, as instituições é que estavam com a verdade. Na Idade Média, a verdade estava na razão. Na Idade Pós-Moderna, a confusão tem a razão. E eu vou explicar, nós vamos entender isso por quê. Eu vou falar de coisas um pouco mais, quem sabe, complicadas para algum. É só um pouco mais, mas você vai entender, porque eu vou tentar falar bem, bem tranquilo, bem, bem, de maneira bem popular, comum. Porque o nosso interesse aqui é que as pessoas entendam e que nós cheguemos ao conhecimento daquilo que precisamos conhecer. Amém? Então, vamos lá. A igreja é a pós-modernidade. De acordo com isso aqui, irmãos, nós vamos entender por que nós precisamos nos tornar a igreja que o mundo precisa. Porque nós não somos. Nós não somos. Nós precisamos nos tornar. Vamos lá. Vivemos um tempo de desobediência. Verdade ou não? Não necessariamente por uma rebelião, mas por afrouxamento dos valores ou por falta de zelo com a palavra de Deus. Verdade ou não? A rebelião moderna se dá naturalmente no campo ideológico, travestida de senso crítico. A pessoa, ela erra e ela justifica o seu erro de acordo com os pensamentos diversos e ela escolheu um pensamento para que justifique o seu pecado, o seu erro. É uma rebelião moderna. Porque antigamente a pessoa estava errada, estava em pecado e ela dizia, pequei, errei. E ela confessava com tristeza e choro e abandonava aquilo porque sabia que tinha feito errado. Hoje ela justifica o pecado e não abandona. Fala para mim, verdade ou mentira? Não, isso aqui não está só dentro da igreja, não. É o mundo todo. O camarada está na empresa, ele rouba o dinheiro da empresa em alguma coisa, ele rouba alguma coisa e o patrão chega para você e roubou. Mas ali em casa eu estou passando fome. Ou seja, eu tenho razão de cometer aquilo que Deus disse para não cometer. Ou de cometer aquilo que se, a lei está dizendo que se eu fizesse eu seria até preso, mas eu estou certo porque tem fome. E muitos aqui já acharam ruim isso que eu disse, mas ele está passando fome. Mas tem que ter outras maneiras honestas de suprir a fome de quem está com fome. Ou não é assim? Mas escute bem, nossa mentalidade foi comprada pelo produto que foi vendido. Dá para entender essa filosofia? Foi comprado. Nós agora justificamos. Aqui nós obreiros, vamos entender isso bem. Não é uma indireta não, é uma direta, certo? Vamos entender. Não, eu não oro porque eu não tenho tempo. Mas a gente ora só quando tem tempo? Ou a gente arruma tempo para orar? A gente arruma tempo para pescar. A gente arruma tempo para viajar. A gente arruma tempo para assistir filme. A gente arruma tempo para comer pipoca, estourar pipoca e rebentar pipoca. A gente arruma tempo para sair daqui, não sei aonde a pé, porque gosta do picolé que vende lá embaixo. E a gente arruma tempo, mas para orar a gente diz que não tem tempo e tem razão de não ter tempo. Está entendendo ou não? E todo bom obreiro sabe que com tempo ou sem tempo ele tem que ter vida de oração. Cadê? Só dois obreiros do altar que vai dar glória aqui? Todo obreiro é responsável quando ele cumpre o que um obreiro deve cumprir. Se ele não cumpre, ele é irresponsável. E o sentido é correto. Não adianta você achar ruim, eu vou sair dessa igreja. Problema seu. Estou pregando a verdade. A pessoa responsável, ela dá resposta para aquilo que lhe cabe. Então ela é responsável. Se ela não dá resposta, ela é irresponsável. É a etimologia da palavra. Então, percebam bem o que diz 1 Timóteo 4.1. Esse não vamos abrir, mas depois vamos abrir poucos trechos só para mim. Ver se eu chego até o final onde quero aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, estamos ou não estamos nos últimos tempos? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo esse tempo, de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. Nas simples palavras, para você entender, o que é um espírito enganador? Aquilo que convence você de continuar errado pensando que tem Deus. Nós lemos Jesus falando aqui, que quem vive na prática do pecado, é servo do pecado. Sim ou não? E 1 João 3.8-10, diz que quem vive na prática do pecado, é do diabo. E o contexto diz que não conhece a Deus, a carta. E nunca viu Deus. Então, peraí, como que eu ouço alguém falar que eu posso continuar pecando, que eu posso continuar errado, e me convenço de que isso está certo e que eu tenho Deus? Não é um espírito, no mínimo, de engano? Doutrina de homens? Mas o pior ainda, é quando é doutrina de demônios. Porque as doutrinas de demônios, vem com a unção do demônio, para que a pessoa continue daquele jeito. Segundo Rubem Amorese, não vamos citar ele aqui muito, a pós-modernidade, ela é formada por um tripé. Diga comigo, pluralização, e a secularização. Nós vamos analisar essas três coisas aqui, e nós vamos descobrir que esta pós-modernidade está contra o cristianismo. e representam uma ameaça à igreja evangélica. Não por causa de quem ela é. Não por causa do que está acontecendo lá fora, porque vai piorar. Mas é por causa do que nós estamos deixando acontecer aqui dentro. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz inteiramente no maligno. O maligno é o príncipe deste século. Secularização, hein? Ele é o príncipe deste século. A igreja, ela está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ela está no mundo, mas o sistema dela não é o sistema do mundo. Tem um punhado de gente desigrejados por aí, dizendo que o sistema da igreja, que o sistema da igreja são pessoas loucas, desviadas, que abandonaram a igreja, e que não querem saber de santificação mais. E aí eles dizem o sistema. Tudo, como eu disse aqui, tudo tem sistema. É o sistema da igreja, é o sistema do mundo, é o sistema da escola, é o sistema do exército, é o sistema da aeronáutica, é o sistema da empresa que você trabalha e vai. E é isso que faz funcionar. O problema é o sistema quando ele é um sistema de homem, um sistema falido. E todas as igrejas não estão dentro de sistema de homens. Existem igrejas sérias no sistema do céu. Volto a dizer, não existe na Bíblia lugar algum que Deus diz, homens, fechem as igrejas. Não. As igrejas mais terríveis da Bíblia, primeiro a igreja de Corinto, a igreja de Laodicea, as igrejas mais terríveis que existem na palavra, Deus não disse para os homens dela fecharem. Ele disse, seja zeloso, arrepende-te, volta ao primeiro amor, faça isso, faça aquilo, eu sou Deus que sara, eu sou Deus que vou dar um novo nome, eu sou Deus. A proposta de Deus sempre é a cura da igreja. A ameaça dele é, senão eu venho contra ti. É ele que acerta com a igreja, homem nenhum fecha a igreja. Estão entendendo sim ou não? Então, esse tripé da pós-modernidade vai nos ajudar a entender um pouco o que está acontecendo hoje. Primeiro tripé, o primeiro pé do tripé, pluralização, pluralização, de pluralização, a pluralidade é construída em cima de ideia de opções. Sabe quando você vai no supermercado? Se bem que hoje está assustando, né? Misericórdia, ainda mais eu que guardo os preços tudinho. Chego lá, o 16 foi para o 19. E não é de um mês para o outro, é de uma semana para a outra. E pode ter certeza, irmão, toda vez que eu vou no supermercado, eu estou orando para Deus multiplicar as bênçãos dele sobre a vida de todos vocês. Porque a gente preocupa, é um absurdo, misericórdia. Nós estamos tendo que mudar a nossa maneira de alimentar e tudo mais. Tem gente que agora já mudou mais para o ovo do que para a carne. Ainda bem que o ovo é um alimento, ó. Muito bom. Tem irmãos meus que são viciados em ovo. Você conhece alguém, João? Tem misericórdia. Ó, então você vai no supermercado, aquele tanto de opção, certo? Por exemplo, você vai lá nos desinfetantes. Uma marca, outra marca, outra marca, outra marca. Geralmente tem gente que vai é pela etiqueta, né? 2,90, 3,40. 2,10. Isso aqui parece que é bom. 1,90. Meu Deus, esse é bom. Jesus, tem dó. Aí ele olha para o de 4 e para o de 1,90, eu vou levar um desse, um desse, eu misturo os dois. Ó. Mas, ou seja, você vai no mercado e tem uma pluralidade de opções. Aí o que você faz? O que eu quero é um desinfetante. Então, você escolhe o desinfetante que? Que quer. E essa é a forma que a pós-modernidade está trazendo a nós. Tudo presta, você escolhe. Você tem uma pluralidade de opções e você escolhe. Não. Olha. Eita, mas eu gosto daquela igreja ali. Aqui é... Meu Deus. A hora que termina o culto, eles arrancam as cadeiras assim, faz um forró bodó. E todo mundo vai dançar. Mas eu amo aquela igreja. Mas é certo fazer isso? É evangélica. Não quer saber se a Bíblia confirma ou não isso? Eu não estou entrando aqui no método da questão. Não. Eles querem saber se gostaram. Hã? Tem igreja aí que até no altar, né? Saíram um vídeo por aí. Que aí o pastor pegou a pastora, os obreiros do altar pegaram as esposas e fizeram um forró bodó no altar. Porque isso aqui também é... Isso aqui, ó. Isso aqui não é igreja. Não, a igreja somos nós. Isso aqui é igreja. Isso aqui é templo onde a igreja que somos nós nos reunimos. E é um lugar de respeito, é um lugar de temor. Mas só que esta, esse produto está sendo vendido, então o desrespeito vai chegando. E aí você escolhe o que quer. Não, eu gosto mais da outra lá, porque lá tem rock. E lá... Mas rock é não, mas é tudo em nome de Jesus. E como é que é o fim? Aí eu vi lá, uma vez eu dei um estudo aqui para essas igrejas diferentes, né? E eu mostrei o vídeo aqui. Aí o povo fala, Jesus, Jesus, Jesus. Falando Jesus, está bom. E aí... Aí as mulheres falam assim com a cabeça. Que até é tonto. É, no rock faz isso, né? Né, Rodrigo? Rodrigo, ele fazia tanto isso que caiu o cabelo da cabeça todo dia. Diz, menino, eu fui fazer o casamento dessa criança, pelo amor de Deus. Estou lá. De repente, ele põe um hino para ele entrar. Acho que foi ele que entrou com esse hino. Ó, quão cego esse menino era. Ele pôs um hino da harpa cristã. Ó, quão cego andei. Eu olhei assim. Senhor, um arrebatamento podia ser agora. Se miserável ia ficar, eu ia subir. Isso, miserável. Para isso, não. Você está entendendo mais ou menos? Não, eu gosto daquela igreja porque tem um rock que eu gosto. Não, eu gosto daquela igreja lá porque lá é nudismo. Igreja evangélica. Não, mas é evangélica. Ah, não, então. Essa é a questão. A gente não olha para a palavra para escolher lugares. A gente olha para o coração para escolher lugares. É por isso que as ovelhas hoje elas escolhem os pastores que querem. Eu nunca vi ovelha escolher pastor. Uá, uá. Uá. A patinha dela assim. Uá. Uá. Ovelha escolhe o pastor? O pastor escolhe ovelha. Eita, Jesus. Fala conosco. O problema, irmãos, é a variedade de produtos que estão sendo oferecidos e aí traz confusão. Tem irmã que é difícil ela sair do supermercado desde que entra. depois de umas três horas ela pensa em sair. Já viu que as irmãs que vão fazer compra não cutucam ninguém? É que é pecado. Aí ela vai para o mercado. Ela foi comprar pasta dental. Para no sabonete. Fica meia hora. Não, mas esse sabão que eu não conhecia, né? Amor, mas nós não vamos comprar não é a pasta dental. Peraí, amor. O que é isso? Você conhece isso? Não conheço. Eu conheço a pasta dental que a gente precisa estar aqui. Já viu? Aí não precisa comprar tomate. Nossa, que tomate bonito. E aí que é o problema. Muitas opções atrasam a vida. Já viu quando a irmã o irmão tem muita roupa para escolher aí vai no no armário, né? Na minha época falava guarda-roupa. Closet. Vai lá e aí não sei. Aí põe um vestido e faz diante do espelho. Acho que aqui vai dar certo. Aí veste o vestido olha para o espelho. Não, deu certo não. E o camarada está lá, vamos embora. Mas tem uns irmãos que também não sei essa gravata com isso aqui ficou bom. Irmão põe a gravata qualquer gravata aí gravata é gravata. demorando porque tem muita opção. Quando tem só uma vai lá e veste e vai embora. Vou com essa hoje. Pronto. Aquele que gosta só de azul põe as azuis lá e escolhe a azul e vai. Está tudo azul. Tudo bom. O problema irmãos é essa mistura que a gente faz e este leque de opções que nós temos. e o problema é é que eu fiquei mais inteligente que ontem para escolher o que me satisfaz. E eu aprendi numa palestra com uma pessoa fulano de tal que é o top power dos coachings dos palestrantes de hoje de para isso para aquilo e tem tanto nome hoje. Eu aprendi que o importante é eu ser feliz. Pois eu vou te ensinar algo tremendo nessa noite. O importante é ser salvo. O importante é ser salvo. Você não pode ir feliz para o inferno. Me prova na Bíblia. Provo. O filho pródigo que saiu alegre da casa do pai. Saiu feliz soltando foguete cheio de dinheiro e foi gastado assolutamente. E voltou triste. Mas foi voltou para a casa do pai. Não foi assim? O moço rico chegou alegre diante de Jesus. Mestre, o que faz? Perdão a Bíblia. Não, faço desde criança todos esses mandamentos. Aí Jesus falou para ele o amor e disse assim falta só uma coisa vai e vende tudo o que tem Deus pobre depois volta e me siga. Ele foi embora triste. Como que alguém encontra Jesus e fica triste? Irmão, Jesus tem a mania de nos fazer ficar triste para depois nos fazer felizes. Ou não? Alguém está entendendo? Na pós-modernidade desenvolve-se uma consciência de eleição. Nas palavras de Amorés, um processo inconsciente pelo qual entendemos que sempre podemos escolher, eleger, manifestar preferência como se passássemos a viver numa sociedade de supermercado repleta de variedades. Isso tudo aqui é para mim e sou eu quem escolho. Mas não é assim pastor? Não, a Bíblia diz que quando você quer Jesus deve negar a si mesmo. esse negócio de negar a si mesmo na igreja pós-moderna assusta demais. E a pessoa diz, como assim? Eu negar a mim mesmo? Não, isso é coisa do século passado. Não, como negar a mim mesmo? Porque você é um fracasso. Você sabe ficar rico? você sabe às vezes até conquistar a esposa ou o esposo. Você sabe chegar e sair de ambientes, você sabe muita coisa, mas não sabe ser feliz. Ou sabe? Hã? Me diga. Não, mas dinheiro dá felicidade. Ah, então por que que os ricos estão suicidando aí? Não, mas um casamento com o homem certo traz felicidade. é? Então por que que muitos casamentos de pessoas que se amam estão se separando? E se amam? Vai por mim que eu vejo os bastidores. A samaritana chegou para Jesus e disse e Jesus disse para ela, vai busca seu marido. Não, eu já tive eu não tenho marido, porque você já teve cinco e o que você tem agora não é seu. E aí Jesus falou para ela assim, olha, eu tenho uma água que se você beber não vai ter mais sede. Se tu souberas quem é o que fala contigo, você pediria a ele água e ele te daria a água da vinda. Entendemos por inferência que aquela mulher com os casamentos que teve queria ser feliz, mas não foi, não conseguiu. Ela pensava que um homem novo daria alegria, outro homem novo daria alegria e ela foi ao ponto de agora não casar mais e está em adultério. E Jesus disse o que você quer não é um marido, o que você quer é ser feliz e para ser feliz tem que beber da água que eu lhe dou, porque quem beber dessa água vai ter a vida. E o problema é que a gente vive brigando para ser feliz fazendo a coisa errada. É? Sim ou não? Sim mesmo. O verdadeiro problema surge a partir de uma perspectiva bíblica quando a cultura pós-moderna transfere essa realidade para assuntos que não permitem uma variedade de opções, criando uma mentalidade onde temas como Deus, religião, certo ou errado também se tornam opcionais. Posso ter a religião que eu quiser. Do ponto de vista da palavra, irmãos, escute aqui uma coisa bem importante nessa altura. Você está com a Bíblia aí? Levanta essa Bíblia aí. Fala, essa Bíblia não é uma religião. Ela é a palavra de Deus. Não está escrito que a religião liberta, está escrito que a palavra, a verdade liberta. Então, eu não posso e não tenho a liberdade de escolher uma religião. Eu tenho a liberdade de ler, conhecer e entrar no ingressar e ingressar numa religião que vive de a palavra. Então, não é a religião, é a... então, desse ponto de vista não há opções. Escute, o desdobramento disto é que ninguém pode dizer que a sua forma de pensar se constitui em uma verdade absoluta, pois esta é apenas sua preferência diante de tantas outras verdades que estão por aí. Então, não, toda a igreja ela fala de Deus, ela tem Deus e você escolhe e por ali se resolve com a divindade. Isso é uma chamada ao ecumenismo que é um sinal da volta de Jesus. O que é o ecumenismo? A união de todas as religiões, já que todas querem Deus, só que a Bíblia vai ficar de fora nisso. Você vem com a sua religião, mas deixa a sua doutrina de lado. E já está, tem muitas agendas ecumênicas acontecendo por aí. Então, peraí, eu posso ir com meu Deus, mas não com a palavra de Deus? Quem me ama guarda a minha palavra. Tenho vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Estas coisas e estas palavras. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é a verdade. Isso é absoluto. a verdade não está na religião, a verdade está na palavra. O Salmo 119 vai encher-nos de preceitos da palavra. A palavra é como um martelo que esmiúça a penha. Ninguém chegará a Deus sem o trilho da palavra. Colossenses 3, 16 diz habite em vós ricamente a doutrina de Cristo. É a doutrina da palavra. Segundo a Timóteo no capítulo 4, Paulo adverte Timóteo e diz a ele que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas apostatariam de tal maneira que eles iam ter comissões nos ouvidos para achar doutores que preguem aquilo que os desejos deles escolheram ouvir. Apostatarão da fé, se distanciarão da verdade, não vão querer ouvir a doutrina, a sã doutrina, diz o texto. Escute uma coisa, um dos maiores riscos da igreja de hoje, a igreja pós-moderna, é sair do trilho da palavra. Essa palavra que deve convencer você. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para habitar e permanecer em nós, e diz assim que ele convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Onde que é revelado a justiça, o juízo e o pecado? Na palavra. É a palavra de Deus que revela os meus pecados, meus erros. E eu devo ouvir e me render ao que foi dito e proceder conforme a palavra diz que devo proceder estando nessa situação. Estão entendendo ou não? no passado o ocidente possuía uma moral moldada pelo cristianismo e isso proporcionava um parâmetro pelo qual poderia-se determinar o que era certo e o que era errado. A pluralização desconstruiu essa ideia afirmando que a moral é construída socialmente, ou seja, é relativa a um povo, a uma cultura e uma época, fazendo dessa forma com que tudo se torne relativo. E aí vem o relativismo. Assim, qual seria a necessidade real de não se permitir fazer o que se quer? Apenas porque os outros consideram que algumas coisas são imorais ou erradas? Eu não preciso fazer isso, a resposta é nenhuma. Não, o que é verdade para você pode não ser verdade para ele. O que é certo nessa cultura pode ser errado na outra cultura. E essa narrativa satânica quer tirar da igreja as verdades absolutas. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não foi escrita para a nação, ela não foi escrita para o Brasil, a Bíblia não foi escrita para a Groenlândia, a Bíblia não foi escrita para os Estados Unidos da América, ela não foi escrita para os ingleses, a Bíblia foi escrita para todos os homens que habitam em todas as nações da terra. A Bíblia ela não a cultura se a Bíblia transforma as culturas. Essa Bíblia como ela é, é também lá na Espanha. O que essa Bíblia condena aqui, condena lá. O que esta Bíblia condena lá, ela também condena aqui. Quando eu vou para a Europa lá, eu falo muita coisa sobre essa questão. Não, mas aqui a cultura é beber. Pois é, mas a cultura desse livro é não beber. Não, mas aqui para eles é normal, mas para esse livro não é. Não, mas aqui nós viemos ganhar dinheiro, nós viemos ganhar dinheiro, mas esse livro não diz que se você buscar dinheiro em primeiro lugar, você vai ser abençoado. Este livro diz para o cristão que se ele buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus vai cuidar dele. Só que as pessoas lá querem pensar, aqui morou na Irlanda, aqui morou na Irlanda, lá morou no Portugal, aqui morou na Irlanda, tem mais gente por aí que morou na Espanha. Irmãos, a mania de querer dar desculpas porque o povo aqui faz isso, porque o povo aqui faz aquilo, é demais. Não, deixa, uma vez eu ouvi lá, deixa esse menino tocar, ele cheira cocaína, mas é melhor ele na igreja do que no mundo, tocando bateria, não, é melhor ele no banco, ouvindo a palavra para ser liberto. As coisas do Senhor são santas, são puras, são ungidas, alguém está prestando atenção pelo amor de Deus? Será que nós ainda aceitamos esse tipo de palavra? Será que nós ainda acreditamos que existem absolutos da parte da Bíblia para as nossas vidas, para a igreja cristã? Escute aqui uma coisa, continuando, assim, qual seria a necessidade real? Ah, não, isso é portanto, portanto, para uma mente pós-moderna, qualquer ideia de valor absoluto é visto como algo negativo, fruto da hipocrisia e do moralismo, oriundo das convenções sociais. Estão entendendo, sim ou não? é por isso que hoje, ser uma pessoa que tem moral, parece que a gente está contra a cultura. Flávio Teixeira Menezes e Natasha Mendes da Uninter, eles dizem, já no campo religioso, o pluralismo fez com que as pessoas de um modo geral, não avaliassem mais a religião pela ótica da verdade. Assim, começa-se a analisar as expressões de fé pelo prisma da funcionalidade. Se ela, de alguma forma, está fazendo bem para a pessoa que a escolheu, então, esta religião é a certa para ela. Você está feliz? então, continua. Não é assim, meus irmãos. Essa igreja, esse lugar que você escolheu, a palavra é a doutrina desse lugar? Satanás fica impedindo muita gente de prestar atenção nessa hora. na casa começa a bagunça, tem que sair, não pode ouvir, só ingressa no Facebook, mas não ouve, não presta atenção. Nós estamos nos tornando igreja pós-moderna. Irmão, igreja não é moderna, igreja não é da idade média, igreja não é pós-moderna, igreja é cristã. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Como alguém se, tipo assim, peraí, você está fazendo o que? Não, eu vou lá, a gente tem que dar três pulinhos, matar uma galinha, soltar um sangue no chão e tudo se resolve e a gente sai de lá numa paz, então continua. Por exemplo, vou falar algo aqui agora que incomoda, voz da verdade, voz da verdade tem hinos bonitos, muito bonitos, mas não são evangélicos, voz da verdade, eles são unicistas, o que é unicista? Só creem em Jesus Cristo, e a Bíblia diz que quem nega o filho, nega o pai, quem nega o pai, nega o filho. A Bíblia diz em 2 João 8, 9, por ali, que nós não podemos ultrapassar a doutrina de Cristo, que quem vive, para Baino, no grego, quem vive ultrapassando a doutrina de Cristo, ele não é de Cristo, a doutrina não está nele, mas aí a gente canta e acha bonito, então traz, então canta nos congressos, não, eu ouço tem em casa, esse hino mudou muita gente, irmãos, esse negócio de mudar muita gente, tem gente que está dentro do prostíbulo, é prostituta desviada, prega para alguém, que sai do prostíbulo, se converte, se torna uma santa pessoa de Deus, e a pessoa morre, vai para o inferno, então alguém vai fazer isso para salvar o outro, isso são coisas que Deus usa, o que nós precisamos fazer, nos levantar em santidade, em pureza, ungido pelo Espírito Santo, sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, sem apontar ninguém, mas nos levantar para fazer a obra de Deus, não precisa se tornar prostituta para ganhar uma prostituta, não precisa se tornar um noiado para ganhar o outro noiado, não precisa vestir como outro veste para ganhar ele, não, tem que ser ungido, tem que ser cheio do Evangelho, da Palavra de Deus, tem que ter caráter, tem que ter unção, tem que ter direção, a igreja não precisa de se sujar para ganhar o sujo, ela se mantém limpa para que o sujo queira se lavar, concorda ou não? Como alguém se presta a recriminar as pessoas que dizem que o Espiritismo, com sua ênfase na caridade, lhes tornou um ser humano bem melhor? Não, eu fazendo caridade, me tornei uma pessoa bem melhor, que bom, os que afirmam que a meditação zen lhes trouxe tranquilidade, não, eu estou fazendo e está indo bem, ou aqueles que digam graças a yoga, consegui deixar de sofrer com os malefícios do estresse, ou testemunho que através da medicina oriental alcançou a cura de uma doença, a legitimidade da religião na pós-modernidade está no benefício que ela traz para as pessoas e não mais nos alicerces inflexíveis que o Evangelho propõe. Deixa eu te falar uma coisa, abre bem os seus ouvidos e entenda se você quer morar no céu, o Evangelho não aceita concessões, concessões, o Evangelho não é negociado, o Evangelho é uma proposta de mudança, o Evangelho é uma proposta que você e eu arrependamos dos nossos pecados, o Evangelho é a palavra de Deus e não é palavra dos homens, o Evangelho é intocável, Paulo disse, eu preguei esse Evangelho já trouxe para vocês e se eu vier aqui pregar outro Evangelho seja eu considerado anátema, mas tem outra coisa, se um anjo descer do céu e pregar outro Evangelho que não seja este também seja anátema, o Evangelho já está nas mãos de vocês, e esse Evangelho escute, não é a doutrina da Assembleia de Deus, esse Evangelho não é a doutrina da presbiteriana, não é a doutrina da católica, não é a doutrina do Espiritismo, não, esse Evangelho é a doutrina da salvação para todo aquele que crê e que queira morar no céu, não, 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 a cura não está no conselho de um homem, a sua cura está na palavra de Deus, a sua cura ela não está naquele homem famoso que vai pôr a mão sobre a sua cabeça, não, a sua cura está quando seus pés entrarem para o trilho da palavra de Deus, Alguém entende isso? Será que tem alguém que realmente entende? Uma vez que se parte do princípio de que todas as confissões de fé estão certas, o critério para se escolher uma religião não é mais uma análise rigorosa dos seus pressupostos ou uma verificação da lógica dos seus ensinamentos, mas sim como a pessoa se sente nos lugares sagrados, nos cultos, nos mantras, pois o sentir a divindade é realmente o que importa nessa pós-modernidade. Além do mais, existem aqueles que mesmo sem fazer parte de nenhuma religião são capazes de se identificar com várias delas bebendo dos seus ensinamentos sem levar em consideração que essas crenças sejam opostas entre si. Tem gente que vem para a igreja e depois que sai da igreja vai para uma encruzilhada, vai para outro lugar do espiritismo baixo, vai para outro lugar da idolatria, não, eu creio também no santo fulano, a sua doutrina não pode ser o que os homens falam, a sua doutrina tem que ser a palavra. Jesus não disse e de anunciar o que vocês pensam, não, ele disse e de anunciar o meu evangelho, ele não disse e de anunciar o que Platão falou, o que Sócrates falou, não, ele disse e de anunciar o meu evangelho, ele não disse e de anunciar Gilgamesh, não, ele disse e de anunciar o meu evangelho, é o evangelho, as bem-aventuranças para muitos hoje é uma ofensa, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são atribulados, sofrem tribulações, perseguições, que loucura é essa? Eu não sou doido, pois é, só entende a palavra quem se rende a palavra, porque para nós, os que fomos salvos, isso não é vanglória, porque nós temos que cuidar, quem pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia, mas para nós que somos salvos, é sim bem-aventurado ser pobre de espírito, como assim? Pobre de espírito é aquele que é dependente, cantamos hoje, sou dependente, sim, sou dependente, bem-aventurados os dependentes de Deus, bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados, todos, a pós-modernidade diz, isso é loucura, mas o mundo lá fora está em lágrimas, só que não tem o consolo, bem-aventurados os que choram, estando em Cristo, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, o mundo está em pavorosa, o trânsito caótico, se alguém dá uma fechada, o outro quer matar, o outro lá em São Paulo matou o camarada com um taco, porque deu uma fechada, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, está vendo que é uma coisa bem complicada para a mentalidade pós-moderna, estamos indo no caminho, estamos entendendo isso? A falta de coerência entre os ensinamentos em que se acredita, não é uma dificuldade a ser superada pelo homem pós-moderno, pois o que realmente conta no universo religioso, é sentir-se bem através da espiritualidade, não, é por isso que tem, e preste bastante atenção nisso, é por isso que tem pessoas que dizem assim, não, eu só gosto de ir na quinta mesmo, porquê que gosta de ir na quinta? Porque na quinta é receba, só que aqui a pessoa engana, porque vem na quinta e fala, toma, não gostei dessa campanha, não, eu pensei que incendiado por Deus ia ser, é meu filho, mas a Bíblia não diz que a gente incendeia estando em pecado, não, não tem que lavar, mas a pessoa escolhe o culto da campanha, porque o culto da campanha está a favor de mim, e ela, glória a Deus, e ela não quer o culto do estudo, porque o culto do estudo está contra mim, esse estudo aqui está mandando você mudar de vida, está mandando eu mudar de vida, não, esse culto aí não é muito bom não, escuta aí eu entendi que tem, o inimigo está nesse culto, é, o inimigo está nesse culto mesmo, o inimigo do seu fracasso, ele quer o seu sucesso, aleluia, o inimigo do seu vazio, porque ele quer te encher do Espírito Santo, o inimigo dos seus pecados, porque ele quer destruir os seus pecados, e quer santificar a sua vida, está entendendo? eu vou perguntar isso hoje tudo, então meus irmãos, dentro da igreja evangélica já começam a aparecer pessoas que frequentam as reuniões, no intuito de participar apenas da espiritualidade cristã, sem contudo ter compromisso com as doutrinas do cristianismo, eu estou na igreja, mas não sou igreja, ah não, não vou, não, não vou assumir isso, não, o que? não, se eu, se eu batizar não posso fumar? se eu batizar pode fumar? quer dizer, não está preocupado com Deus, não estou falando para os recém-chegados, novos convertidos, é um processo, estou falando para pessoas desse tema aqui, ok? e aí a pessoa chega na igreja e diz, não gostei dessa igreja, não, por quê? não, as palavras lá, não, os pastores não é de Deus, não, gostei não, os pastores, gostei mais do, o mau nome, né? o necrominã, o meu nome, não é possível que existe isso, o necrominã é bom demais, ele chega lá e fala que Deus é com a gente, que Deus é amor, mas me dá uma paz ouvir isso, mas não gosta do que o pastor falar não, que eu fico angustiado, pois é minha filha, o jovem rico também ficou angustiado, foi embora, e Jesus é que tinha falado para ele, né? e Jesus falou que ele não queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir, né? e Jesus não correu atrás, não foi atrás, Jesus deixou ele ir, mas os escritos extra bíblicos, dizem que aquele era João Marcos, lá na frente ele volta, reconhecendo e se rende ao Senhor, eu lembro que eu estava numa igreja, ministrando ali em Teresópolis, e aquela fila de gente, depois do culto, e eu estava orando, e chegou uma pessoa, uma mulher e disse assim, pastor, olha para Deus me abençoar, eu falei, tu é desviada, é? ela disse, sou, quer voltar para Jesus? ela disse, não, eu falei, então não vou orar para você não, ela olhou para mim assim, tipo perguntando, como assim? você quer que Deus te abençoe, mas não quer Deus? e você conhece a palavra, não vou orar para você não, dá licença, fui orar para o meu coração, estava na boca, falei, Jesus, eu não podia fazer isso, não Senhor, como é que eu estou fazendo um trem desse? e aí, quando chegou a última da fila, estava ela na fila de novo, aí já me deu um certo alívio, vai ter uma chance, né, de remodelar essa coisa, ela chegou para mim, o Senhor está certo, como que eu quero a bênção de Deus, e não quero Deus na bênção, eu quero reconciliar com Jesus, mas essa é a verdade, que a gente precisava de entender, nos detalhes, muitos de nós, até que estamos aqui, queremos a bênção, mas não queremos o compromisso com Deus, por isso faltar o culto, tanto faz, porque eu só vou, é mesmo, questão de supermercado mesmo, no mercado, a não ser os que tem aquele negócio de, compulsão, aquela coisa toda, mas a pessoa normal, né, ela só vai no supermercado, quando precisa de comprar, sim ou não? Essa é a pessoa normal, e tem gente que é normal para o mundo, só vem na igreja, o dia que precisa de alguma coisa, pastor, então essa pessoa, Deus não vai aceitar, Deus aceita, só que ela não vai ser salva, enquanto não tiver um compromisso, tem que nascer de novo, e é da água e do Espírito, a pluralidade, também fez da religião evangélica, mais um item, a ser escolhido pelas pessoas, na prateleira, do supermercado religioso, e é verdade ou não? irmãos, sejamos honestos, a maioria das pessoas, escolhem igrejas, conforme aquilo que querem, no seu coração, é claro que tem gente, que aqui está, que vieram para cá, porque ouviram a palavra, e disseram, eu quero ficar aqui, porque aqui tem palavra, e isso acontece aqui, acontece na outra igreja, que é séria também, na outra igreja, que é séria também, então pode ser uma dessas igrejas, mas tem pessoas aqui, que falam, eu pensei, pessoas que disseram, eu pensei, que não existia igrejas mais assim, não é verdade? quem aqui já falou isso para mim? levanta a mão, olha aí, só para vocês terem uma noção, aí, estou falando aquilo, que a gente ouve, pela misericórdia de Deus, a maioria, vem, pelo benefício, que está proposto, segundo o desejo, do coração, e isso é bem, o que está na palavra, quer ver? vamos lá, vamos, eu só passei por cima aqui, 2 Timóteo 4, vamos lá para o final, 2 Timóteo, carta pastoral, 2 Timóteo 4, Glória a Deus, está gostando? Nós estamos falando, de um dos tripés, de um pé, desse tripé, que o nome é, pluralismo, tantas opções, diante de nós, olha aí, 4, 1, a seguir, conjuro-te, pois diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, é séria a coisa, sim ou não? Que há de julgar, os vivos, e os mortos, na sua vinda, e no seu reino, e eu te pergunto, o que é, esse instrumento, de julgamento, esse instrumento, do julgamento, de Deus, será qual? A lei de Deus, é a palavra, 12,48 de João, não pense, que eu vou julgar, você Jesus disse, a palavra, que vos tenho pregado, essa vos julgará, no último dia, por isso, que é séria, a questão da Bíblia, aí Paulo, está dizendo, com tudo isso, ele disse, que pregues a palavra, instes a tempo, e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda, longa, animidade, e doutrina, não é isso, que nós estamos fazendo? Sim ou não? Isso aqui, é para os últimos dias, muitas igrejas, afrouxaram, o evangelho, facilitaram, adocicaram, o evangelho, é o evangelho irmão, ele é doce, e amargo, não apresentamos, só o doce, João comeu, o evangelho, e o que aconteceu, a princípio? O evangelho, que João comeu, ele tinha, dois sabores, quais eram? Doce e amargo, ele é amargo, porque ele me trata, me cobra, me amassa, me confronta, me afronta, mas ele é doce, porque depois que ele faz o serviço dele, ele traz a presença viva de Deus, e aí, prega, com toda, longa, animidade, e doutrina, doutrina no grego, é didakê, conjunto de normas bíblicas, nesse caso, porquê? Três, porque virá tempo, em que não sofrerão, a sã doutrina, não suportarão, o evangelho, do jeito que ele é, esse é o problema de hoje, não, não vou ouvir isso não, isso é uma loucura, irmão, já puxaram o meu paletó, como diz o antigo, e falaram para mim, parar de pregar, e eu sabia que, quando me chamam para ministrar, eu oro a Deus, para que Deus me dê a palavra, e eu prego a palavra que Deus dá, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem que ser a palavra que, ele é ou não é o pastor da igreja? não, mas você não é dessa igreja, eu sou da igreja, nós somos, todos da mesma igreja, ou não? com todo respeito a todos, mas muito mais, respeitando a Deus, e a sua direção, ó, porque virá tempo, em que não suportarão, não sofrerão, a sã doutrina, mas, tendo comichão, nos ouvidos, amontoarão, para si, doutores, conforme as suas próprias, concupiscências, e esse amontoarão aqui, é perigoso, porque você ouve, uma pessoa falar, aquilo que é contra, o que você sabe, que é verdade, e aí você fica ali, e acaba ficando com a verdade, mas, se você ouve cinco, falando contra a verdade, você vai pensar, que os cinco, estão com a verdade, e esses aqui, amontoarão, não, eu gosto de ouvir, é o pastor fulano de tal, eu já ligo na internet, lá e ponho ele falar, porque ele, nossa, ele fala do jeito, que eu gosto, tomara que o jeito, que você gosta, é a verdade, porque se não for, o jeito que você gosta, não vai te salvar, entende o que está sendo dito aqui, ó, comissões nos ouvidos, amontoarão para si, doutores, conforme as suas próprias, concupiscências, isso aqui é o que, desejos desenfreados, epitomia, e desviarão, é uma atitude da pessoa, preste atenção, desviarão, os ouvidos da verdade, voltando as fábulas, mas tu, se sobre o em tudo, sofre as aflições, faz a obra, de um evangelista, cumpre o teu ministério, Paulo está dizendo, prega, 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 amontoarão doutores, prega, não vão querer te ouvir, prega, amém, olha o que diz, irmãos, para corroborar, olha o que diz, segunda, Tessalonicenses, segunda, aos, Tessalonicenses, carta, aos irmãos, da Tessalônica, ó, vamos lá no capítulo 2, versículo 7, olha o que diz, porque já, na época, já o ministério da injustiça, opera, somente a um, que agora resiste, até que do meio, seja tirado, quem que é esse? Espírito Santo, desde dois mil anos, aproximadamente, o ministério da injustiça, mas o Espírito Santo, resistindo, resistindo, ele está em nós, ele permanece em nós, enquanto permanecermos em Cristo, oito, e então será revelado, o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, ou glória, mas eu quero chegar aqui, a essa cuja vinda é segundo a eficácia, a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o iníquo, o iníquo, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não, olha aqui o porquê, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem, e por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, Satanás sabe disso, por isso que ele quer que você se convença de continuar no pecado, ele quer que você se convença, que não precisa disso não, que isso é exagero, que eu não tenho que fazer essas coisas aí que estão falando não, porque nós estamos na pós-modernidade, nós estamos perdidos se estiver pensando assim, nós temos que pensar na palavra, na verdade da palavra, Amar a verdade, a verdade realmente liberta, e aqui Deus está entregando, porque eles mesmos escolheram a mentira, quando é que eu escolho a mentira? Quando você conhece a verdade, e aí vem Romanos, capítulo 1, 18, se não me engano, por ali, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, versículo que segue, está dizendo, que eles amaram mais a mentira do que a verdade, meu Deus, eles conheceram as duas coisas, eles conheceram a verdade e a mentira, porque senão não tinha como amar um mais do que o outro, amaram mais a mentira do que a verdade, o que você tem amado mais na palavra, meus queridos irmãos? O que você tem amado mais do ponto de vista da fé cristã? Da salvação? Não, mas Deus é longânimo, sim, é claro que é, mas é justo, mas ele deixou uma palavra, ele disse para abandonar o pecado, ele disse para lutar todo dia, para vencer a si mesmo, ele disse para buscá-lo em oração, em jejum, em santidade, que irá baixo, oramai, muitos se perderão, nesse tempo, e isso traz angústia, irmãos, não é fácil, você ouvir uma pessoa falar para você, é, eu sei que o senhor estava certo, não é eu que estava certo, é a palavra que está certa, mas a pessoa dizia assim, o senhor estava certo, mas agora não tem força, é uma das coisas mais desesperadoras, angustiantes que tem, porque eu não quero estar certo, eu quero que a pessoa continue com Jesus, mas a gente tem que ouvir essas coisas, e é terrível, porque a pessoa diz assim, me ajuda, como que vai ajudar, porque, você fala, não, então vou passar o Abner, e a Ana sabem muito bem disso, porque, então ali, o jovem fala assim, então me ajuda, então tá bom, vou passar para nós ir para a praça, vou passar para a gente ir, para o culto da quinta e tal, passa lá o cara já, sim ou não, por isso que é angustiante, porque, não é, se fosse só passar e pegar, é muito fácil, mas a pessoa foge, ela não consegue, o diabo, o satanás, põe na cabeça, que a pessoa tem que fazer, tem gente que está em adultério, está em pecado, continua errado, e ainda desejando, cometer mais um errozinho, é angustiante, porque a Bíblia diz para nós, fugirmos do pecado, e não amar, e defender, entende isso ou não? Então, não faça outra coisa, senão, amar a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, apenas esse aspecto, da pós-modernidade, se constitui, em um ataque frontal, àquilo que se caracteriza, como a espinha dorsal, do cristianismo, a ideia do absoluto, sim ou não, vocês que fizeram faculdade, recentemente, estão fazendo, o absoluto, agora é relativo, ou não é? Não existe absoluto, não existe, aí, quando Jesus orou, pelos seus discípulos, ele disse, a tua palavra, é a verdade, Jesus afirmou, que a Bíblia, era a verdade, no sentido, pleno, da palavra, ele não disse, que ela era, verdadeira, como se fizesse parte, de um conjunto, de verdades, construídas, socialmente, e por isso, condicionadas, a uma cultura específica, não, ser, evangélico, significa, em termos simples, acreditar, na Bíblia, e crer, que o enredo, da narrativa bíblica, sobre a criação, queda, e redenção, se constitui, em verdades, absolutas, como disse, James Orr, citado, por, Gorém, e, Bartolomeu, ele disse assim, aquele, que crê, de todo o coração, em Jesus, como filho de Deus, está, desse modo, comprometido, com muito mais, do que isso, ele se compromete, com determinada ideia, a respeito de Deus, determinada ideia, a respeito do homem, determinada ideia, a respeito do pecado, determinada ideia, a respeito da redenção, determinada ideia, a respeito do propósito de Deus, na criação, e na história, determinada ideia, a respeito do destino humano, encontrada, somente, no cristianismo, e na sua palavra, você, você, crê em Jesus, se você, fez isso, de fato, você, está, crendo, na Bíblia, e, se, crê, na Bíblia, deve-se, render a ela, e, as suas, verdades, absolutas, e, as suas, doutrinas, maravilhosas, de, salvação, abrir mão, de qualquer um, desses fundamentos, como verdade, significa, se tornar, qualquer coisa, menos, evangélico, não, eu, 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 eu sou evangélico, mas, você, vive a Bíblia? Não, então, você não é o, é como, já, fizeram isso, e, eu não, não, falo isso, como arrogância, pelo amor de Deus, o arrogante, ele é tratado, por Deus, pelo amor de Deus, eu só tenho um jeito, de pregar a palavra, e, eu uso esse jeito, mas, com respeito, e, humildemente, diante do Senhor, que tudo pode, e que ele tenha misericórdia de mim, mas, chega alguém, e fala assim, olha, eu quero te apresentar, esse irmão aqui, ele sabe a Bíblia, de ponta a ponta, mais do que nós, todo mundo, só que ele é desviado, mas, ele sabe tudo, é bom que ele vai para o inferno, consciente, porque, a vantagem, não é saber a Bíblia, o diabo sabe, é claro, que temos que estudar, conhecer, lutar para viver, para saber cada vez mais, não é vantagem, vantagem, é viver a Bíblia, vantagem, é praticar a palavra, você consegue dar glória a Deus, ou é difícil para você, dar glória a Deus, nessa hora, nós temos que abandonar os pecados, irmão, pelo amor de Deus, Deus está falando, é um desespero na alma, que tem coisa que você sabe, pelo Espírito, então, a pluralidade, é esse leque de opções, que arranca de muitos, os absolutos, que tira dos corações, que a Bíblia é a verdade, e que agora, nós vamos analisar, o que é melhor para nós, nesse supermercado de religiões, deu para entender? E isso irmão, isso aqui está acontecendo, dentro das igrejas, tem pastor que fala assim, você está em pecado, resolve você com Deus, esse aí, não posso falar, ele é ungido de Deus, mas ele não está preocupado, com você não, porque eu nunca vi alguém, que o pecado está dominando, que se cure sozinho, que seja lavado, e limpo, e fortalecido, e levantado, sem que ele trate, com a liderança, porque liderança, não é para ficar, dando pulinho aqui, e te animando não, liderança, é para cuidar, da sua vida espiritual, para que você, esteja pronto para o céu, quer estar pronto, para a profissão, vai fazer faculdade, vai fazer curso, vai se dedicar, e tudo, quer ficar rico, vai procurar um jeito, de trabalhar honestamente, e ajuntar o dinheiro, da maneira correta também, trabalha isso, procura alguém, que tem sabedoria, para te ajudar nisso, e tudo, quer ir para o céu, procure uma igreja séria, vai ouvir a palavra de Deus, e se coloque no trilho da palavra, e aí, irmãos, não, tem gente que, agora, você vai na internet, você tem tudo, que você quiser, ouvir, com respaldo bíblico, entre aspas, tipo assim, eu sou mão de vaca, mão de vaca, é o que? Mão de vaca, não tem dedo, não, não olhei para você, mas foi sem querer, entendeu? Não foi sem querer, foi sem querer, eu sou mão de vaca, aí eu quero, achar desculpas, para não ser dizimista, e ofertante na igreja, aí eu vou lá no Google, e falo assim, refutando, diz-me oferta, e aí, ó, 50 mil pregação, eu, quero ser dizimista, e ofertante, e ser abençoado, a verdadeira, doutrina do dízimo, para quem quer ser abençoado, 50 mil, você tem o que quiser, está diante de você, então o que que acontece, essa 50 mil, daqui, com essa 50 mil daqui, revela que? Revela nada, agora, a que eu escolho, revela quem sou, quer morar no céu? Eu disse para um querido irmão, esses dias, leia a Bíblia, com o desejo de morar no céu, você vai se corrigir, lendo ela, vai descobrir cada coisa, que você está errado, e precisa consertar, você quer só, viver nessa terra bem, não quer acusação, para sua mente, porque, para que trauma, né? Então, leia a Bíblia, com o coração impuro, você quer continuar, bebendo seu vinho, leia a Bíblia, para continuar, bebendo, você quer prostituir, leia a Bíblia, para continuar, nossa, Salomão, teve 300, mais 700, ele teve mil, ai, o que que eu tenho, que ter só duas, ou três, leia a Bíblia, com o coração impuro, e você vai achar, respaldo, agora, leia a Bíblia, para ser santo, e você vai achar, uma água, que te lava, consegue entender isso? nós somos seres humanos, volitivos, pensantes, inteligentes, nós achamos, qualquer desculpa, que quisermos achar, por isso, que o que vai fazer, a diferença, é o que está aqui, nessa caixa, ai, você vai ler a Bíblia, e dizer, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, meu Deus, me ajuda, você vai orar, a graça virá, você vai mudar, de vida, e essa Bíblia, todo dia, vai te lavar, um pouquinho mais, vai nos lavar, um pouquinho, mais, entende isso? Então, meus irmãos, para encerrar essa parte, a sociedade pós-moderna, é plural, relativa, e defende, a posição, de que, como não existe, uma verdade absoluta, toda a expressão, de fé, é válida, eu vejo, isso aqui, tão vivo hoje, por essa razão, e de certa forma, a pluralização, coloca o cristianismo, em uma saia justa, o dilema, fica claro, nas palavras, de David Clark, se alguém, afirma, que a religião, que professa, é a suprema verdade, as demais pessoas, dizem, que ele é, arrogante, se ele afirmar, que as outras religiões, estão erradas, é taxado, de intolerante, partindo disto, percebe-se, que na pós-modernidade, surge uma cultura, anticristal, você não pode mais, pregar a verdade, deixa eu te falar, quando a igreja, a igreja, de, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, você pregava, abertamente, contra o pecado, e com veemência, como autor, seu adúltero, confessa, você vai para o inferno, se não confere a igreja, aleluia, glória a Deus, fala Jesus, sim ou não? E aí, esse adúltero, ia chorando, não tinha vergonha, de ir lá na frente, chorando não, ia chorando, eu, 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 um dia, eu estava pregando, em Goianesa do Pará, uma igreja, com umas duas mil pessoas, e, e, e Deus nos deu uma palavra lá, e Deus disse, homem, você fez isso, fez aquilo, homem da gravata, e foi falando, falando, irmão, esse homem estava lá atrás, e Deus disse, eu te chamo, nesta hora, e tal, e o homem lá atrás, irmão, ele saiu correndo, no meio do corredor, daquela igreja, e ele se atirou, igual aquele jogador, que atira no gramado, quando faz um gol, ele se atirou na frente, eu estou aqui, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, e ele saiu lavado, naquela, hoje, você prega verdades, e as pessoas saem, batendo o pé, dizendo, não voltam mais, nessa igreja, tem pessoas, que fazem assim, ou não, fui naquela igreja, volto nunca mais, claro que não voltam, você não quer consertar, agora, a pessoa que quer se lavar, ela se atira, diante de Deus, e o problema, onde eu quero chegar, é que, nós paramos, de pregar, a verdade, a palavra revelada, porque hoje é domingo, então domingo, eu já participei disso, não domingo, então irmão, não prega a doutrina não, peraí, a Bíblia é a doutrina, não irmão, que hoje é domingo, hoje vem as famílias, o povo não ia na terça, um pouquinho ia na quinta, domingo a igreja ia, e Deus não podia falar com a igreja, não, porque é domingo, aí tem uma igreja hoje, que está por aí, que está desviada da verdade, pessoas que eram sérias na fé, agora você olha para a pessoa, e diz, não é possível, como que aconteceu, deixei de ser bobo, saí debaixo daquele jugo, que lá era um jugo, querido, tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor Jesus, não saia debaixo não, não, mas era um peso, tome a sua cruz, é por aí mesmo, é por aí que eu sou cercado da graça, e sou proibido de escorregar, é por aí, carregando a cruz, tomando o jugo de Jesus, olhando para a palavra, lutando todo dia, para servir o Senhor, andando pelo caminho apertado, pela porta, pelo caminho estreito, a porta apertada, nós chegaremos lá, cuidado, pois a cultura anticristã, está espalhada no mundo todo, parece que há um ódio, eu já tentei, irmãos, o iPhone, você vai, não pode falar muitas palavras, não, que aí o, o tobe, do Iô, vai lá e, corta, não, é, isso aí é, fobia, com alguma palavra antes disso, não, isso aí, os camaradas podem perseguir quem for, mas se a gente falar algo, em nome do evangelho ainda, é perseguição e fobia de alguma coisa, quantos pastores estão sendo processados, pastor Jorge Rabelo, pastor Jorge Linhares, processado, porque falou uma verdade, mas os camaradas que inventou aquilo, que é anticristão, e o país é cristão, estava com a razão, ainda bem que o juiz lá, deu vitória para ele, é uma inversão, é uma, você vai lá no iPhone, você põe assim, Paz do Senhor, J, E, aí tem que pôr o S, para escrever Jesus, senão não sai, aí você põe Paz do Senhor Jesus, tantas vezes no dia, mas o corretor, não corrige para Jesus, nenhum J, agora põe Paz de Maomé, para você ver se não corrige, é uma cultura anticristã maligna, mas nós não estamos contra o mundo, nós somos sal, nós somos luz, mas, o que eu estou falando aqui, não é para o mundo, estou falando aqui, para nós, para nós nos levantarmos, e verdadeiramente, ser uma igreja, que o mundo possa precisar, olha, irmãos, nós vamos falar na outra texta, sobre a privatização, e a secularização, pode ser? Nós entendemos alguma coisa, sobre isso? Nós temos que entender, irmão, se nós, se não, nós, nós seremos insípitos, o sal, tem que temperar, não pode se tornar insípito, porque será pisado, pelos homens, tem muita igreja, sendo pisada pelos homens, deixa eu te falar uma coisa, na Europa, centenas de igrejas fecharam, centenas, no mundo, muitas igrejas ricas, trouxeram os missionários, de volta algumas, outras deixaram para lá, onde estavam, parou de patrocinar, no Brasil, várias igrejas fecharam, várias congregações, de campos, nos bastidores, a gente fica sabendo disso, não precisa citar nada, abertamente, mas vários campos, fecharam várias igrejas, por situações, das mais diversas, porque nós estamos, na pós-modernidade, nós estamos, secularizando a igreja, não irmão, nós precisamos ser uma igreja, que o senhor, olhe do céu e disser, essa eu tenho que patrocinar, essa eu quero encher, do Espírito Santo, essa eu quero, eu quero aparelhar, da Kavashamai, e para isso, individualmente, você tem que se levantar, você tem que se levantar, você tem que se levantar, Deus, quer levantar, uma igreja, relevante, uma igreja, verdadeiramente, importante, para este tempo, Adagai, Shaddai, pastor, mas eu não sei ler, se você quer, se tornar igreja, o senhor, te capacita, para aquilo, que ele te escolheu, não importa, importa, se você quer, se levantar, com caráter, se aplicar, no reino, de verdade, amar, o próximo, como a si mesmo, aleluia, amar a Deus, sobre todas as coisas, perdoar, não condenar, mas orar, pelos que vos perseguem, ter compaixão, desse mundo perdido, sair, da zona, da vingança, da zona, do conformismo, se levantar, abrir os seus olhos, e ouvidos espirituais, eis, que o senhor, nos levantará, se assim, nos tornarmos, nele, eu não tenho escolha, e eu já me dei, para ele, para mim, não tem opções, é a vontade dele, é o querer dele, é o direcionar dele, nós vamos entender, na sequência, desse estudo, algumas coisas, de como eu devo, me comportar, lá na empresa, que eu trabalho, ou na empresa, que eu tenho, ou no trabalho, que eu tenho, autônomo, nas sociedades, nós vamos, nós vamos ver, o que é, como que essa igreja, deve se comportar, nesta pós-modernidade, a modernidade, a idade, moderna, ela começou, com o iluminismo, lá para o século 18, a idade da razão, não, pela razão, nós vamos chegar, e realmente, tivemos, várias descobertas, muitas coisas lindas, maravilhosas, e tal, mas, as pessoas, se perderam, porque não acharam, na razão, o sentido, como lá, na idade média, não acharam, nas instituições, o sentido, na igreja, que mandava, não, na pós-modernidade, dizendo, que a razão, não tinha razão, que agora, é relativo, que depende, porque é isso, porque é aquilo, também perderam o sentido, porque o sentido, não está nas idades, o sentido, não está nas estações, o sentido, está em ter Jesus, conforme a sua palavra, o sentido, da vida, está nesse Deus, o sentido, da vida, eu estou falando, com propriedade, porque ele, me transformou, e me deu sentido, o sentido, vamos refletir, sobre isso, na terça, que nós, estaremos aqui, se Jesus não voltar, nós vamos, dar sequência, e vamos entender, um pouco, um pouco mais, fique sobre os pés, por favor, Joaquim Moreira, meu querido, amado, português, irmão Joaquim, irmã Maria João, desde Trofa, um abraço, para vocês, muito queridos, saudade de vocês, manda o vinho, é bem-vinda, Deus abençoe, diz a Pereira, oxe, que susto, não é, não é, por causa do ser não, entendeu, é do aparelho, que tampou seu rosto, diz a Pereira, pastor Lindomar, ainda não vi, uma pregação, da palavra, tão esclarecida, igual o senhor, glória a Deus, né, glória a Deus, amém, minha filha, Deus é grande, Deus é bom, amém, que bom, Deus abençoe, viu, minha irmã, fico feliz por isso, Mateus Gabriel, bem-vindo, Manlu, sumida, Renato Sandoval Mendes, pai do senhor, meu querido, pastora Franciele, nossa missionária, que deixou tudo por amor ao senhor, está ali com o pastor Jean, com a Liz Helena, a Rebeca, fazendo a obra, Deus abençoe, Anitta Marques, oração, tendo tonteira, vai ser liberta agora, viu Anitta, vamos orar agora, Anitta, é parede de alguém aqui, da irmã, irmã Lindalva, vamos orar, Deus vai tocar ela lá, quem crê? Deus abençoe então, a todos, e a Leão, já falei, Deus abençoe a todos, vamos aqui, pelo Youtube, ah, se nós curassem esse negócio aí, Neide Aparecida, Deus abençoe, Carlos Andrade, é o presbítero Beto, Deus abençoe, desde Goiatuba, mas a Quercia, a família toda, Deus abençoe, bem-vindo, Leniro Lourenço, Lucimar, Monitiele, Monitiele, Deus abençoe, Mas a súa, Deus abençoe, Deus abençoe, the concern is, Obrigado.